Olha, há uma semana um ciclista foi atropelado e morto em Jaraguá do Sul. Familiares se reuniram nesta manhã para pedir justiça. Quem tem as informações sobre como foi a manifestação é a Sabrina. O motorista do veículo que bateu na bicicleta já foi encontrado. Sabrina, vamos chamá-la aqui na tela. Já foi encontrado? Como é que está essa situação, Sabrina? Elber, ainda não foi encontrado e por isso, né, o pedido é por justiça, como você falou. Porque nesse manifesto, familiares, amigos e a própria comunidade estiveram reunidos para então pedir por esclarecimentos. Esse ato aconteceu agora pela manhã, foi por volta das nove e meia. Eles saíram da Praça Ângelo Piazeira, em Jaraguá do Sul, e foram até o local do acidente, que é o bairro São Luís, no município de Jaraguá. E ali, eles realizaram também uma outra, tomaram uma outra atitude para chamar a atenção e até marcar essa infeliz, né, tragédia que aconteceu ali, por conta desse acidente no sábado passado. Eles colocaram uma bicicleta no poste. Nesse acidente, a vítima tinha 22 anos, chamava-se Natan Felipe Postai, e de acordo com as informações, de acordo com testemunhas, o motorista bateu na bicicleta, o corpo dele foi lançado por cerca de 15, 20 metros, e aí, diante dessa situação, ele ainda bateu esse motorista da caminhonete. Numa outra estrutura da rede de abastecimento de água da cidade, ele chegou a ser atendido, a vítima, né, o Natan, chegou a ser atendido por um policial de folga, que passou por ali, até o SAMU chegar, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Natan deixou três filhos, viu, três filhos pequenos, de um, dois e três anos de idade. A mãe dele realizou uma grande campanha, tem vídeos, né, rodando aí nas redes sociais, pedindo por justiça, e esse ato veio para justamente confirmar esse pedido. A Polícia Civil informou que segue com as investigações, testemunhas estão sendo ouvidas, mas neste momento, tudo é mantido em sigilo para o decorrer dos trabalhos realizados pela Polícia Civil.